Oi gente, tudo bem com vocês? Bom pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, como vocês podem ver, eu não vou começar o vídeo já mostrando para vocês os kits prontos, né? No vídeo de hoje eu separei alguns produtos aqui, algumas pecinhas para poder montar os kits. E enfim, eu espero muito que vocês gostem do vídeo, tá bom? Já convido vocês a deixar um like, a se inscrever no canal. E então, vou mostrar para vocês os itens que eu separei aqui, ó. Eu comprei esses potinhos aqui, ó. Eu chamo de pote, ó. Ele é nesse formato aqui, um pote decorado, né? Tem essa rendinha aqui em cima, muito lindo por sinal, ó. Aí eu comprei 10 de cada cor, eu comprei 10, né? No rosa, vermelho e azul. Aí eu separei 2 de cada cor aqui, no caso vão ser 6, né? E 2 vai ser masculinos e 4 femininos. Então eu separei aqui alguns produtinhos, eu ainda não sei como que eu vou fazer, mas eu separei aqui gel de barba, shampoo, sabonete feminino e masculino. Separei colônia aqui, ó, do refil do homem. Alguns produtinhos também do Amora Vermelha de Abuticaba, como gel, sabonete, creme de mãos. E eu separei também alguns batons, porque esses batons aqui eu vendo muito, muito aqui na loja, né? Eu sempre mostro para vocês no diário de compras para a loja. Eu estou sempre repondo, então ele tem muita saída. Aí eu quero montar eles, esses kits aqui eu quero montar e quero botar alguma coisinha diferente, né? Batom, por exemplo. Eu pensei nos batons, como tem boa saída, né, ó. Então eu escolhi esses aqui, porque eles são ótimos, né? Tem boa vendagem. Então, aí eu separei também aqui, ó, alguns papéis de seda azul e pink. Separei somente essas duas cores mesmo. Eu tenho vermelho, mas eu não quis colocar, vou colocar rosa aqui também, aqui dentro. O papel de seda é para colocar dentro, tá, gente? Porque ele é um copinho fundo, ó. Então, os produtos vão ficar perdidos aqui, ó. Aí eu vou ter que... O papel de seda é para preencher, na verdade, né, ó. Aí eu separei também aqui laços. O laço que eu vou estar usando é o tamanho maior, aquele G, ó. Separei dois vermelhos. Esse aqui é um vermelho claro, com bolinhas, né, com poá. Aí separei dois azuis. Olha que lindo esse azul, gente, ó. Ele é com glitter. Muito bonito esse laço. E separei o rosa também, ó. O rosa bebê com bolinhas também, ó. Muito bonito, né? O saquinho que eu vou estar usando é o 25 por 37. Eu peguei um menorzinho que eu tenho, acho que era o 20 por alguma coisa, mas não deu certo. Porque ficou muito... Não dava para amarrar em cima, né? Então, eu vou usar esse aqui. Ele ficou um pouquinho grande, mas, enfim, a gente faz uns ajustes, né? E, enfim, gente, vou montar aqui. Vou ver como é que eu vou fazer aqui. Eu não sei ainda como que eu vou fazer, né? Mas eu tenho que... Tenho que preencher aqui, né? Com papel de seda. Tenho que arrumar, porque esse copo, ele é assim, ó. Ele é fininho aqui embaixo. Então, tem que colocar bem direitinho os produtos aqui para não ficar muito bagunçado, né? Enfim, vou aprontar aqui, tá? E já volto, né? Tomara que dê certo. Já volto para mostrar para vocês o resultado. Bom, gente, vim mostrar para vocês como ficaram os kits, ó. Eu estava montando eles lá na minha casa, mas aí eu já desci com eles, né? Já finalizei, já até coloquei preço, porque já está bem próximo do dia dos namorados, né? Já tem muita gente vindo atrás. Então, eu já quis deixar tudo finalizado. Então, vou mostrar para vocês como que ficaram e os valores também, ó. Essa opção aqui, eu coloquei um cremezinho de mão e um gel. Deixei ele por R$28,00, ó. Eu coloquei um batonzinho também aqui, que eu falei para vocês, né? Acho que ficou legal, né? Uma opção barata, uma lembrancinha, né? Então, nessa opção aqui, eu coloquei o hidratantezinho do Kayak. Coloquei um sabonetinho do Moça. Não dá para ver bem, mas, ó, está aqui atrás. Coloquei um batom também, ó. Está por R$40,00 esse daqui. Achei que ficou lindo. Mais uma opção, ó. Nessa daqui, eu coloquei o hidratante de mãos do Amora Vermelho de Abuticaba. Um batonzinho, 24 horas e um sabonete. R$28,00 também. Uma lembrancinha bem conta, né? Geralmente, essas lembrancinhas baratinhas assim, são os maridos que dão para... São as pessoas casadas, tá, gente? Os namorados, eles sempre investem em coisas mais caras, né? Aqui na minha loja é assim, né? Aí, essas lembrancinhas mais baratinhas, geralmente, são os maridos que compram, tá? Tem marido que escolhe uma coisa legal também, né? Que é um presente bom, caro. Mas a maioria dos maridos, eles dão uma lembrancinha mesmo, tá? Então, essa opção aqui, eu coloquei um caiaque pulso, né? Um shampoo. Coloquei aqui a colônia do homem, o refio, né? Del corporal. E coloquei um sabonetinho do caiaque também, ó. Ah, uma coisinha que eu coloquei também em todos os kits foi a amostrinha, tá? Tá por baixo, aqui por trás, ó. Todos têm amostrinha. Essa opção aqui eu deixei por R$60,00. Essa outra opção aqui ficou por R$37,00, ó. É um hidratantezinho do humor próprio, um sabonete do Natura Águas. É o flor de laranjeira. E eu coloquei um batom também, ó. E essa última opção aqui, um gel de barbear do caiaque, um sabonete do caiaque, ó. Ficou por R$40,00. E tá aí, gente, mais opções, né? Mais ideias de opções de kits para o dia dos namorados, masculinos e femininos, e enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!